Olá pessoal, tudo bem com você? Oi, eu trouxe dois convidados ou três? Tanta foto! Tanta foto! Eu vou mostrar Um, dois, três, de... Fala! Fala! Fala, mãe! Fala oi, Eliado! Oi! Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu tenho dois convidados e um se chama Felipe, que é o maior, e dois, e outro se chama Eliado. Então vamos nessa! Nós estamos no olho da água! Primeiro eu vou mostrar um que tem! Léo, dá oi! Oi! Fala oi! Oi! Então, vou mostrar como é aqui no Brasil, noida! Vamos nessa! Nós agora estamos... Vem, Felipe! Nós agora estamos... Vem! Estamos na floresta! Atitude! Ouvir da... De atitude! De atitude! De atitude! Amor! Um caminho certo ali! Atitude! Atitude! Esse aqui é para lá! Olha o cara que tem! Esse aqui está ali! Respeito! Você está pedindo? Não! Respeito! Esperança! Esperança! Natureza! Natureza! Amor! Amor! E eu vou subir lá! Ele vai subir! Olha! Essa flor é linda, né? Essa! Essas aqui ainda estão... Vamos mostrar! Aí tem essa vermelha, que é legal! Vamos mostrar, Felipe, subir! Já que você está com tão ansioso! Então, só! Vamos ver isso! O que é o caminho? Caminha assim! Tia, rei e pedra! Tem isso aqui! Vamos lá! Vem! É um pouco diferente da areia de casa! Então, é por isso que dá errado para andar! Está no sol! Por isso que está assim, tão claro! Eu vou mostrar agora, subir! Será que eu quero um papai? Ai! Tem não! E aí? 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 Vamos ver o lago agora Espera até Buenos dias Já dá pra ver um sapo? Aqui tem sapo, Felipe Olha, papai tem que ter o seu lado Aqui tem uma ponte Aqui tem uma ponte Aqui é um lago Onde as mulheres que estão passadas Vieram para laçar as peças Eu não vou vir para ir Eu não vou vir para ir Eu vou cuidar Cuidado aí Cuidado Cuidado